Música Para a viatura 07 da Guarda Civil que apreendeu drogas e dinheiro com um adolescente no bairro Jaraguá Vamos acompanhar Grupo de apoio ao patrulhamento, viatura 07, ocorrência e apreensão de drogas Eu vou conversar agora com o João para mais informações João, mais uma apreensão de drogas aí, ação direta da equipe, né? O que foi apreendido e onde foi apreendido? A gente estava em patrulhamento pela Fernão Dias Paes Lemes, ali no Jaraguá Um local já conhecido como ponto de venda de entorpecentes Abordamos um indivíduo, um adolescente Foi localizado com ele dois papelotes de maconha e 30 reais em dinheiro Foi indagado, confessou que estaria na venda Indicou um monte de entulho, onde havia um pacotinho plástico Contendo mais 42 porções de maconha e 29 pinos de cocaína Segundo ele, vendia maconha a 5 reais e o pino a 10 Foi conduzido ao plantão policial Ele já tinha passagem, já? Sim, já tinha uma passagem no tráfico e a segunda dele Quem participou da ocorrência? GC Girão, tem Henrique e Silva Parabéns à equipe da Viatura 07 Parabéns ao Girão Toda a equipe que combate as drogas Infelizmente, mais uma vez, o menor envolvido Eu vou começar a apresentar projetos que acontecem Projetos que acontecem Peço a atenção da sociedade de Piracicaba Peço a atenção dos pais também Onde, infelizmente, os filhos estão envolvidos E, principalmente, peço a atenção das autoridades dessa cidade Eu vou começar a mostrar projetos que acontecem no Brasil inteiro Pra gente começar a pensar um pouco mais Das possibilidades que nós temos de uma cidade tão rica como essa Não é possível que a gente continue tendo tantas ocorrências Tantos jovens envolvidos em drogas Isso, pra mim, é falta de oportunidade É falta de oportunidade Entenda a oportunidade, não é só trabalho É oportunidade de uma boa educação É oportunidade de um aprendizado diferenciado Em nossa cidade, com tantas empresas Uma cidade que cresce a cada dia Por que não tem isso para os jovens? Por que não tem isso para os jovens?